Olá, bom dia! São 10 horas e um minutinho. O Boletim em Tempo amanhã desta sexta-feira santa já começou. E a gente abre esta edição do Boletim falando de futebol. Pela segunda fase da Copa Verde, Fast e Pai Sandu se enfrentaram na Arena da Amazônia, mesmo com um homem a menos. O rolo compressor segurou a pressão e ficou no empate com o Papão. Pai Sandu entra em campo marcando em cima, entra na grande área e quase marca o primeiro gol. O time do Fast reage e tenta abrir o placar. E aos 22 minutos de jogo, Guiga, camisa 3 do rolo compressor, faz o primeiro gol. Flávio, zagueiro do Pai Sandu, aos 42 minutos, empata o placar. E no início do segundo tempo, o rolo compressor quase marca outro gol. O primeiro cartão vermelho foi para o camisa 3 do Fast e o zagueiro Guigui, que marcou o gol, é expulso. Fim de partida, Fast e um, Pai Sandu também um. Vamos levar o resultado para decidir em casa, né? O torcedor só tem que ter um pouquinho de paciência dentro de casa. Os primeiros minutos, que é normal, mas a equipe sempre vai jogar para vencer. Vai ser jogo aberto, né? Eu acho que não tem nada decidido, mas lógico que lá o Pai Sandu é muito favorito. Os dois times se encontram novamente no jogo da volta, dia 27, em Belém. Também pela Copa Verde, mas pelas quartas de final, Remo e Nacional ficaram no empate. A partida da colina foi marcada por muita confusão. O jogo nem tinha começado e a torcida do Nacional já estava animada. O jogo estava equilibrado, até que, aos 15 minutos, Roberto Dias tocou pela esquerda para Fabiano, que quase marca para o Nassa. E no meio da partida, após uma entrada perigosa do jogador do Remo, o juiz deu cartão amarelo para Chicão. E na cobrança de falta, Oswaldir mandou uma bomba para dentro do gol, 1 a 0 para o Nassa. E o Leão da Vila continuou pressionando o time do Remo e mandou outro chute em direção ao gol, mas passou por cima. Mas o Remo também teve chance de diminuir e foi para cima do Nassa. O zagueiro Fabiano do Nassa fez falta na entrada da área e levou o cartão amarelo. Ciro cobrou para o Remo, mas bateu fraco na bola. O Remo não estava satisfeito com o resultado e foi para cima do Leão da Vila. E o primeiro tempo terminou assim, 1 a 0 para o Leão da Vila. Segundo tempo começa e o Remo vem para cima com tudo. Eduardo Ramos cobrou mais uma falta para o time paraense, mas não marcou. Após cobrança de escanteio, o time do Remo tentou, tentou de novo, mas não saiu. Mas aos 46 minutos, no finalzinho do jogo, Eduardo Ramos empatou o jogo. Fim de jogo, um para o Nassa e um para o Remo do Pará. O Nacional segue sem vencer o Remo pela Copa Verde e o próximo jogo de volta acontece no dia 6 de abril no Pará. A equipe tem que trabalhar e recuperar todos os jogadores para que a gente possa fazer um bom jogo. E a torcida nacionalina não gostou do resultado e começou uma confusão. Alguns invadiram o campo e foram retirados pela polícia, mas a confusão aumentou quando os juízes da partida saíram do campo. A torcida começou a gritar e jogar bebidas e objetos em direção a eles. E a polícia redidou com spray de pimenta e jogou uma bomba de efeito moral na torcida, mas a bomba atingiu uma criança de 4 anos, filho de um jogador do Nacional. A gente estava sentada na arquibancada esperando, acabou o jogo, a briga era aqui não sei com quem, o policial tacou a bomba lá e nós, acertou no meu filho. Lamentável, né? E nessa quinta-feira, centenas de fiéis participaram da celebração da Missa da Ceia e de Lava Pés na Catedral Metropolitana de Manaus. A Missa da Ceia e Lava Pés lembra o momento em que Jesus participou da última ceia antes de ser traído e lavou os pés dos 12 discípulos. Jesus que vai até o fim do céu, amor pela humanidade, dando a vida. E o gesto do Lava Pés mostra como deve ser a relação daqueles que acreditam em Jesus. Servir e não ser servido. Muito além da liturgia católica, o Lava Pés foi um dos eventos que marcou a insistência de Jesus em um dos assuntos mais importantes de seu ministério. O papel dos cristãos e da igreja, o serviço, a humildade e a igualdade entre as pessoas. E 12 pessoas foram escolhidas para participar da cerimônia. Devido a campanha da fraternidade, falar do meio ambiente, do cuidado com o planeta, que é a nossa casa comum, nós convidamos algumas pessoas que são ligadas a secretarias que cuidam do meio ambiente, que cuidam da nossa cidade. Então algumas pessoas foram convidadas. Como também pessoas que trabalham na limpeza pública. E as pessoas estavam contentes por serem escolhidas. Me representa o amor simbólico que Jesus fez com os seus discípulos. Uma sensação, em primeiro lugar, um privilégio grande de ter sido convidado. E o evento em si já mostra a importância do gesto. E ao final da celebração, foi realizada a procissão de translado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor da igreja, para uma capela, onde será feita a adoração do Santíssimo durante toda a noite. Pois é, e durante a celebração da missa, um fato lamentável. Um rapaz que trabalhava perto da igreja e um adolescente foram mortos. Esse é um dos destaques do nosso resumo de notícias. Um homem de 24 anos e um adolescente de 16 foram mortos durante o suposto assalto no entorno da igreja da Matriz, no centro. Segundo testemunhas, o homem, que era segurança, reagiu quando um grupo de adolescentes tentava assaltá-lo e a esposa dele. A vítima travou uma luta com um dos agressores, que foi ferido com uma facada. Os amigos dele, então, revidaram e feriram o segurança, que foi golpeado no pescoço. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas acabou morrendo no estacionamento da igreja da Matriz. O outro ferido foi levado ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, na Zona Oeste, mas acabou morrendo. E também na noite desta quinta-feira, na Redenção, Zona Centro-Oeste, Davidson Alves da Silva, de 21 anos, foi executado com sete tiros. Segundo testemunhas, ele foi morto por um grupo de motoqueiros e o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas na região. E na Zona Norte, uma reviravolta no caso dos adolescentes perdidos dentro da mata da reserva Adolfo Duque. Segundo informações dos familiares, o Andrew Brito e o Wilker Marques, ambos de 13 anos, entraram na mata para fugir de um grupo de adolescentes rivais que tentava agredi-los. Além das buscas do corpo de bombeiros, a polícia civil também investiga o caso. E agora de manhã no Educandos, um homem reagiu a um assalto e foi esfaqueado. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Márcia. O latrocínio aconteceu na rua Inácio Guimarães. Marcelo Gomes de Oliveira estava saindo de casa por volta de 6h30 da manhã, quando foi abordado por um homem que anunciou o assalto. Ele resistiu e, em seguida, levou golpes de arma branca no peito. Marcelo ainda tentou pedir ajuda. Ele correu para esse posto de gasolina, que fica próximo ao local do crime, para pedir ajuda. Mas ele não resistiu e morreu no local. Segundo informações, não tinha nenhum envolvimento com tráfico, nem rixa, nem estava sofrendo ameaça. E a gente fez o isolamento do local. Como ficou difícil a localização de algum suspeito, por ninguém ter visto o crime, não havia nenhuma vítima. O delegado de plantão está deslocando até o local e vai ser instaurado em crédito policial para ser apurada a autoria do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, umas 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. A gente se encontra já já.